Vamos falar nesse exato momento de A Fazenda, que vai estrear agora no dia 19, ok? Faltam 12 dias, dia 19 de setembro. E nós, claro, nós vamos cobrir também aqui A Fazenda, como sempre cobrimos todos os anos. E tem essa matéria aqui, ex-participante de férias com o ex vai para o paiode A Fazenda 15. O portal Léo Dias descobriu mais um nome confirmado num paiode A Fazenda 15. Segundo o Funtes, o ex-integrante do cara de show de férias com o ex é um dos confirmados. Quem é? Quem é? Quem é? Pronto, é esse rapaz aqui que eu não faço a mínima ideia, quem seja. Se você conhece, deixe aqui nos comentários se você o conhece. Mas aqui embaixo diz, trata-se de Igor Freitas, um dos integrantes da terceira temporada da atração do MTV. O portal também descobriu que essa não é a primeira vez que seu nome é especulado em um reality da Record. Igor foi sondado para a última edição de Power Couple ao lado de sua ex-namorada Fernanda. Além de Igor, o portal já revelou que outros peões como Eric Ricciardi, Cesar Black, Bruno Salomão, Jaqueline Grosso, que sei lá como é esse nome, Lucas Souza também estarão no reality. Freitas será um dos dez nomes que irão compor o paió e que vão tentar uma vaga definitiva no programa. Pois é, minha gente, você o conhece, como eu disse, repito, não sei quem é, nunca vi, mas desejo boa sorte, espero que seja gente boa, se de fato entrar, que seja uma pessoa agradável, que some no jogo, que nós vamos cobrir aqui a Fazenda também. Valeu, minha gente! Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele joguinho bacana.